E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Filipina no Japão forma sindicato para trabalhadores estrangeiros. Olha aí, bacana. Os trabalhadores estrangeiros no Japão, essenciais para o envelhecimento do país, tem sido um grupo demográfico mais afetado pela retração econômica devido à pandemia do coronavírus. Embora muitos desses trabalhadores tenham sido demitidos ou dispensados como resultado da crise econômica, alguns estão se esforçando para fortalecer e melhorar a situação em torno de seu emprego. Entre eles está uma filipina que vive na prefeitura de Aite, no centro do Japão, que tem a maior população filipina do país. Olha só um dos números. 39.339 pessoas no final de 2019. É muito filipino, né? De acordo com o Ministério da Justiça, Muitos dos quais estão empregados no setor manufatureiro. Caso fábricas em geral, né? Gostaria de criar um bom ambiente de trabalho para os estrangeiros, disse a mulher que atende pelo pseudônimo de Maria Santos, por temer que seu papel possa atrapalhar sua busca por emprego. Quem tem fiofó tem medo, né? Santos formou um sindicato de trabalhadores em Aite em junho passado, junto com 15 outros filipinos, após terem sido demitidos ou seus contratos por prazo determinado não foram renovados após a pandemia. Seu sindicato, denominado Aite Migrant Workers, visa ajudar trabalhadores estrangeiros e é o primeiro sindicato local de base comunitária para trabalhadores estrangeiros em Aite. Olha aí. Com a ajuda de um sindicato local chamado Union Aite, a AMW, no caso assim, o sindicato da Filipina, realiza sessões de estudos mensais sobre os sistemas de leis trabalhistas no Japão. No início de março, já tinha 24 membros, caso assim, das Filipinas. Nós estrangeiros queremos ajudar-nos aprendendo como funciona o emprego aqui, disse Santos, de 56 anos, residente de longa duração no Japão, que chegou aqui em 1988. Rapaz, essa é realmente longa duração mesmo. Santos, que trabalhou em vários empregos diferentes enquanto criava seus filhos, começou a pensar em criar um sindicato há dois anos, disse ela. Mas em março do ano passado, ela perdeu o emprego em uma fábrica de peças automotivas, depois que o seu contrato como funcionário temporário não foi renovado. Perceber que não foi a única trabalhadora não japonesa a perder o emprego foi sua motivação, disse ela, ao formar o sindicato. Insegura sobre o seguro-desemprego e tendo recebido menos do que o estipulado em seu contrato, Santos disse que o sindicato realiza sessões para ensinar seus associados sobre o sistema de trabalho. Em meados de fevereiro, Santos e vários outros membros do AMW, bem como alguns da Union IT, Union IT é o sindicato de IT, que se reuniram para tal reunião em uma sala alugada em Nagoya. Um funcionário do sindicato de IT falou sobre o mecanismo dos sindicatos e dos direitos dos trabalhadores em japonês, e Santos interpretou a explicação em tagal e em inglês. Santos disse que espera aumentar o número de membros da AMW, atraindo não apenas trabalhadores filipinos, mas também aqueles de outros países, por meio de sessões de aprendizagens e eventos de intercâmbio. Muitos trabalhadores estrangeiros em Haiti foram empregados por um período limitado e são usados como força de trabalho fluida. Bom, isso é óbvio, né? Todo estrangeiro aqui no Japão é isso, não tem outra designação. Muitas vezes sendo colocados em uma posição vulnerável, disse Hirokazu Mori, secretário-geral da Union IT. Se eles formarem um sindicato, os sindicalistas podem protestar junto aos empregadores por problemas, como demissões sem motivo racional. As empresas não podem recusar pedidos de negociação de sindicatos de acordo com a legislação trabalhista, disse Mori, observando que os direitos, como a obtenção de férias pagas, que muitas vezes não são concedidas a trabalhadores estrangeiros aqui, podem ser restaurados por meio de negociações. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Trabalho, 93.354 pessoas perderam seus empregos devido à pandemia de coronavírus em 5 de março. Então você vê que na última pesquisa, no caso assim do divulgação do Ministério do Trabalho, no caso no dia 5 de março, 93.354 pessoas foram demitidas, com a indústria em transformação sendo a que mais sofreu com 20.536 demissões. Claro que esse número é muito maior, como eu já expliquei em outros vídeos. Como muitas pessoas não passam pelas agências do governo, no caso a Hello Work, então a contabilidade desses números deixa de ser muito além da realidade do Japão. Então esse número é muito maior, vocês podem ter certeza disso. Embora uma divisão por nacionalidade não seja disponível nos dados, especula-se que um grande número de trabalhadores estrangeiros está incluído na figura, com Mori dizendo que seu sindicato ouviu falar de vários trabalhadores não japoneses em Haiti que perderam seus empregos no ano passado. Até porque o governo não faz isso, não faz separadamente por categoria, no caso assim, de nacionalidades, porque senão ficaria feio para o governo. Por que ficaria feio para o governo? Porque o governo quer atrair mão de obra estrangeira. A partir da hora que ele começa a divulgar dados de estrangeiros desempregados no Japão, muitas pessoas vão desestimularem para vir no Japão trabalhar. Você vê que tem muitas poucas reportagens falando sobre o quão duro está sendo o desemprego no Japão nesse tempo de pandemia para os estrangeiros, principalmente para os estagiários técnicos. Eu tenho visto cada coisa aí que é de arrepiar os cabelos. Então, tem que realmente tomar esse cuidado. Por isso que eu falo, nem tudo que reluz é ouro. Nem todo anúncio de emprego é sinal de final feliz. Então, pare, pense, pondere, veja se realmente você tem condições de vir. Condições que eu falo assim, condições de vir quer dizer o quê? Você vir para cá, até você receber o seu salário, seu primeiro salário, você tem que ter uma reserva para você se manter. Isso é óbvio. Claro que muitas empresas, chegando, quem vem com passagem financiada, eles dão vale. Só que o vale é que ele vale bem sem vergonha. Então, claro que esse vale vai ser descontado no salário seguinte. E nessa brincadeira toda, vai dando arrombos no salário. E se você trabalhar, faz conta assim, a empresa fala assim, não, você vai ter duas horas extra todos os dias, no contrato no Brasil. Chega aqui, você começa a trabalhar de date, das oito às cinco. Com esse desconto de vale, dá um arrombos no salário. E as empreiteiras descontam água, luz e gás, implacavelmente, independente se está dando problema com pandemia ou não. Porque elas querem ganhar o dela. Então, já dá para vocês terem ideia. Por isso que eu falo assim, pense se você realmente vai ter condições. E nessa brincadeira toda, nada garante seu emprego também. Aqui no Japão. Por que eu falo que nada garante? Porque se você vem com o contrato de lá para cá, o agenciador, depois que te colocou dentro do avião, é você e a empreiteira. Ele já não tem nada a ver com isso. Tanto que ficar reclamando até para o agenciador ali também não vai resolver em nada a sua vida. Só vai perturbar a cabeça do agenciador. Então, aí entra a empreiteira e a fábrica. Claro que a empreiteira sempre vai baixar a cabeça para a fábrica. Isso é óbvio. Então, se der uma queda de produção, a empreiteira não pode, ela não vai conseguir garantir o seu trabalho. Ela não vai conseguir garantir aquele contrato que você fez com o agenciador no Brasil. E aí? Então, são várias coisas que nós temos que parar para pensar, nós temos que parar para analisar. A coisa não é bem assim, não. Tanto que os contratos de trabalho aqui no Japão são feitos agora de dois em dois meses. Por que? Você vê que dois meses passa rápido. Então, se o funcionário está dando problema ou está dando problema com produção, é só esperar esses dois meses e não renovar o contrato. E aí? E você, como é que fica depois? Então, são coisas que nós precisamos parar para pensar e que tem muita gente que não gosta quando eu falo esse tipo de coisa porque eu sei que atrapalha os contratos de muitas pessoas. Então, isso aí, eu acabo enfiando o dedo sem querer na ferida, no caso, no trabalho de outras pessoas. Mas são algo que nós temos que parar para pensar porque eu me preocupo com os conterrâneos que vêm para cá. porque um conterrâneo que começa a passar dificuldade aqui atrapalha toda aquela vida dele. E as pessoas aqui no Japão, claro que tem pessoas que ajudam. Tem pessoas boas, mas tem pessoas que não ajudam. E aí? O que vai acontecer com aquele conterrâneo que veio para cá? Ele veio para cá para tentar ter uma experiência boa e ele vai ter uma experiência ruim aqui do Japão. Aí é a hora que vai começar a sair falando mal do Japão. só que nós temos que pensar que muitas escolhas influenciam na nossa vida. Não é o país em si, são nossas escolhas. Aí depois é muito fácil culpar o outro. É a coisa que aqui no canal nós queremos colocar esse tipo de conscientização nas pessoas. Eu falo isso por quê? Eu vivo no Japão, todo mundo que já me conhece aqui no canal há mais tempo, sabe que eu estou aqui há muito tempo no Japão. eu já vi muita coisa, já vi pessoas que fizeram contrato de trabalho no Brasil, vieram no mesmo grupo que eu, depois de três semanas voltaram para o Brasil e falaram assim, não, não aguento isso. Falaram mesmo, não aguento isso, pegou e largou o financiamento para trás e nem sei o que deu dessa pessoa. Não foi nenhum caso ou nenhum outro, tá? Então o que aconteceu? Fora o caso dessas pessoas que vêm para cá começam a trabalhar, não sei, com saudade de família, etc, começam a ficar depressivos e etc. Aqui não conseguem mais trabalhar. E aí, como é que fica? Então existem vários casos, por isso que o intuito do canal é quebrar muito esse tipo de ilusão aqui do Japão, para as pessoas já virem com consciência para cá, que a coisa às vezes não vai ser tão fácil. Por isso que eu falo para as pessoas se prepararem antes de virem para cá. Se prepare, você tem condições realmente de vir? Você tem condições realmente de se manter? E se acontecer alguma coisa, você tem um plano B? É isso que eu quero que as pessoas tenham consciência em relação ao Japão. O Japão, eu cansei de falar nos vídeos e falo de novo. Eu amo o Japão. Eu amo viver aqui. Mas o Japão está longe de ser aquela utopia que vai dar tudo certo, que vai ver todas as pessoas felizes. Não. Então todo mundo vai ter seu problema, seus problemas, o Japão tem os problemas deles e junta o problema do Japão com o seu problema. E aí? O que dá? para evitar certas dores de cabeça um pensamento, uma ponderação pode te libertar de várias dores de cabeça e complicações na sua estadia aqui no Japão. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.